Faça um compromisso com Jesus Deixe o fardo e tome a sua cruz Se queres andar, não entrevas mais na luz Faça um compromisso com Jesus Faça um compromisso com Jesus Deixe o fardo e tome a tua cruz Se queres andar, não entrevas mais na luz Faça um compromisso com Jesus Se tu andas pelo mundo à procura de amor E paz para o teu coração Já bateu em tantas portas, sem respostas obter Ninguém se preocupa com você Se quiseres, meu amigo, solução para o teu viver Ouça o que eu tenho a lhe dizer Faça um compromisso com Jesus Deixe o fardo e tome a tua cruz Se queres andar, não entrevas mais na luz Faça um compromisso com Jesus Faça um compromisso com Jesus Deixe o fardo e tome a tua cruz Se queres andar, não entrevas mais na luz Faça um compromisso com Jesus Eu também vivi assim Eu também vivi assim Pelo mundo a procurar Alguém que pudesse me ajudar Sem saber que existia Solução para o meu sofrer Oh, como era triste o meu viver É que um dia É que um dia veio alguém E se fosse a me dizer Um compromisso você precisa fazer Faça um compromisso com Jesus Deixe o fardo e tome a tua cruz Se queres andar, não entrevas mais na luz Faça um compromisso com Jesus Se queres andar, não entrevas mais na luz Faça um compromisso com Jesus Faça um compromisso com Jesus Faça um compromisso com Jesus Faça um compromisso com Jesus